Oi gente, tudo bem? Tô aqui começando um vlog pra mostrar um pouquinho do meu sábado e hoje a gente já vai começar o dia correndo Porque gente, temos na quarta-feira, dia 20 de novembro, 10km pra correr na prova da live Eu tô muito empolgada e hoje vai ser o meu último longão antes dessa prova, que eu vou correr 8km hoje e 10km na prova Ah, e essa prova vai ser numa quarta-feira, porque quarta vai ser feriado, então assim, deu super certo pra eu ir também, né? E aí a entrega dos kits vai ser sábado, hoje, segunda e terça Só que segunda e terça a gente vai estar numa rotina normal, então a gente escolheu pegar o kit hoje, porque é em outra cidade, né? Já falei pra vocês que eu não moro em Belo Horizonte, então a gente tem que ir até lá pra pegar o kit E aí a gente resolveu pegar o de mesmo, que aí a gente já vai olhar algumas decorações de Natal também no shopping com o Luiz E é isso E hoje é um treino um pouco mais especial, porque eu vou testar o meu tênis novo Vocês viram no meu último vlog, né? Vocês não viram? Vamos lá ver Eu fiz o teste da minha pisada, aí eu descobri que a minha pisada é pronada, ou seja, eu piso e aí eu jogo pra dentro e depois volto Alguma coisa assim, sabe? Não sei explicar muito bem Mas pesquisei os tipos de pisada, aí a minha é pronada, então tipo assim, tem um tipo específico de tênis, né? E escolhi esse daqui Tô muito feliz, gente, tô louca pra testar E não sei se vocês sabem, que assim, não é bom correr, tipo assim, testar o tênis pela primeira vez em prova E eu comprei ele ontem, então assim, encaixou certinho que vai dar dois treinos antes da prova Esse é o último longão, que é um treino, assim, a distância maior Só que eu vou fazer um outro treino, antes da prova ainda, que é 30 minutos correndo super leve Então assim, vai dar super certo, porque eu vou conseguir testar o tênis Tanto numa velocidade menor, tanto correndo um pouquinho mais rápido E é isso Por enquanto, fiquem só com a estética dele Que aí eu conto pra vocês nesse vídeo ainda o que que eu achei dele Mas esse aqui, ele é o New Balance Rebel V4 Gente, já tô aqui com meus produtos Esse aqui vocês já estão cansadas de ver o tanto que eu gosto e uso pra fazer o rabo, né? Olhinho de cabelo, sempre passo na ponta Esse daqui é um blush, aí eu gosto muito dele, porque ele é em creme, sabe? Bastão Aí ele é muito bom pra fazer exercício E esses dois, protetor solares, porque esse daqui, ele é líquido, então eu passo no rosto todo E esse daqui, ele é em bastão, ele é pra correr, sabe? Ele não sai com suor Mas eu gosto de misturar os dois, porque eu acho esse aqui muito forte Ele é muito pesado, assim, quando passa no rosto Mas os dois são muito bons Só pra mostrar pra vocês aqui do vlog A minha câmera Eu comprei uma capinha pra ela E eu amei Também comprei película pro visor E um cabinho pra passar as fotos, sabe? Tava precisando muito E o trepé que eu uso no momento é esse daqui Eu só tenho esse de mesa, não tenho aqueles trepés maiores, sabe? Enfim, estou gravando com ela no momento pra vocês Gente, eu nem expliquei melhor pra vocês, né? Mas eu tô aqui na casa do Luiz E aí a gente combinou de correr juntos Mas ele vai meio que me esperar também Porque ele não está correndo igual eu Estou, assim, tipo, no mesmo ritmo Ele não tá treinando Mas vai dar tudo certo A gente combinou também de tomar café da manhã juntos Depois Eu amo esse tipo de rolê, não sei vocês É o meu preferido E aí O que que acontece? São agora 7 e 15 da manhã Sábado Eu não ligo muito De sair um pouquinho mais tarde, sabe? Porque eu acho que É fim de semana Ela não tem que ter Essa cobrança, assim De acordar cedo Pra correr e tudo mais Eu acho que tem que ser exatamente Uma coisa mais leve Por É... Ser um esporte que eu amo, sabe? Então eu não posso deixar Que ele se torne Uma coisa por obrigação Então a questão do horário Influencia muito nisso também Eu vou vestir esse conjuntinho aqui É o shortinho branco Ele é gostoso Mas ele não tem bolso Isso me incomoda um pouco Porque eu queria levar meu fone de ouvido E esse top aqui Que é o conjunto dele Ele é bem bonito E confortável também E as costas são lindas Mas sobre essa questão de escutar música Assim, são treinos e treinos Na maioria deles Eu nem escuto Só que recentemente Eu tenho gostado bastante De escutar música E aí Eu tenho que guardar a caixinha do fone, né? O celular, às vezes Eu até, tipo, corpo ali na mão mesmo Não vejo problema Dependendo do treino, né? Se é um treino mais forte Eu gosto de ter o bolso Pra guardar o celular Mas hoje não É treino contínuo Então, assim Super tranquilo, sabe? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou na metade do treino. Já corri 4km. E agora falta mais 4km. Gente, acabamos de correr agora. Aí a gente veio aqui num café. E aí a gente está escolhendo o que a gente vai comer. Fiz 8km. E foi um pouco difícil, confesso. Cadê? É queijo, canaço é branco, bacon e gelo é tipo de caba. Obrigada. É a bata, né? Isso. Aí pode falar de bebê, né? Pode. É um suco de laranja. É um cappuccino italiano. Tá bagulho. Gente, olha, o meu é de goiambada e o do Luiz é de bacon. Mostrei vida. Ó, com geléia de abdicaba. Tá assim. Muito gostoso. Oi, gente. Agora já são 18h17. Não gravei mais nada porque eu fui almoçar, eu tomei banho e descansei um pouco. E aí agora nós vamos sair pra resolver algumas coisas. Mas não sei se a gente vai realmente conseguir resolver o que a gente precisa. A gente estava pensando em pegar o kit de corrida. E a gente queria olhar as decorações de Natal que eu tinha falado. Mas não vai dar mais pra ser hoje. Acho que ficou muito em cima da hora já. O Luiz está deitado ali. E é isso, gente. Meu look. Eu tô com uma calça de brilho, mas é porque eu não trouxe outra calça. Eu não esperava que fosse chover e eu sinto muito frio. Enfim. Agora eu vou sair de calça de brilho desse jeito mesmo. E agora eu só vou fazer uma make bem básica. Básica mesmo. Que é só arrumar a sobrancelha, passar um blush e depois escovar a dente. Porque... Só pra eu me sentir um pouquinho mais bonita. Porque a gente não vai fazer nada demais hoje. Mas só ir lá pegar o kit, se der. Ô, Vida, você acha que a gente vai pegar o kit mesmo? Não é. Por que que eu estou falando isso, se der? É porque a gente tava muito na dúvida de pegar hoje, sábado, ou segunda ou terça, né? No caso, na terça seria o dia ideal. Porque quando eu fui fazer a inscrição pro Luiz, o que que aconteceu? Eu coloquei a camisa Baby Look porque tava com a minha inscrição de antes. E eu não tinha visto, assim, eu tinha alterado o nome dele. A distância, porque eu vou correr 10 e ele vai correr 5. Só que na hora de colocar a blusa, eu deixei Baby Look. Passou batida, assim, eu não vi. E o dele não é Baby Look, né? O dele é a blusa masculina. E ele nem ia correr. Na verdade, o que aconteceu? Eu comprei em agosto essa prova. E eu tava certa, assim, que se tivesse a corrida da live aqui em BH, eu ia correr. Eu já tava olhando as datas e tudo mais. E aí, eles divulgaram que ia ter BH e eu comprei em agosto. Só que a marca da poliamida da live, que chama Sensium, me convidou. E aí, eu passei a minha prova, que eu já tinha comprado pro Luiz, e fiz a inscrição da minha. E foi isso, gente. Aí, na hora da blusa do Luiz, eu dei uma errada. Só que eu entrei em contato, né, com o pessoal. E aí, eles disseram que eu só ia conseguir trocar no último dia da retirada do kit, que seria na terça-feira. E aí, só que na terça-feira pra gente é um pouco corrido, porque a gente trabalha, né, dia de semana. E teria que ser no fim do dia ainda, ou seja, a gente já tá indo pra faculdade. Aí, a gente ia ter que esquematizar aí pra conseguir pegar esse kit no dia. Que eles falaram, só que nem é certo também, sabe? Pode ser que a gente chegue lá e não dê pra trocar também. Então, por isso que a gente tá meio na dúvida, assim, se a gente ia hoje de uma vez, já que a gente precisa ir pra BH, pra olhar outras coisas. e já pega lá o kit. Ou se a gente vai na terça, que seria um pouco provável da gente conseguir fazer essa troca da blusa, né? Mas, enfim... O nome aqui já chegou, né? Não? Acabou de sair daqui. Enfim, gente, aí a gente tava com essa dúvida aí. E agora... Ah, é! Falando do tênis, né, que eu testei e não contei pra vocês o que que eu achei. Feedback do tênis, eu amei, gente. Eu achei ele estável, que era o que eu tava precisando. Eu gosto de tênis estável. É um tênis leve. Eu senti isso, que ele não te pesa, sabe? E ele é bem responsivo. Então, você tá ali correndo, você sente que ele tá te impulsionando de verdade. Então, tá aprovado. Ele é o Rebel V4 da New Balance. E eu gostei muito, gente. Vocês vão me ver usando bastante ele. E... Esse é o feedback, gente. Gostei bastante. Eu amei a compra, achei que ela foi ótima. E já vi que eu vou usar a mão também, com vários looks. Porque antes eu ficava meio insegura, assim, de fazer uma combinação muito colorida. Mas, agora ele é um pouquinho neutro, né? Esse novo tênis que eu comprei. Então, dá pra fazer várias combinações. E... É isso. Chegamos no shopping. Agora a gente vai na live pra retirar o kit. É isso. Não é igual ao que eu uso para ele trabalhar, que é os sapatos aí nos baixos. Luiz está escolhendo tênis. Eu gostei desse. E já temos outras comprinhas aqui que eu vou mostrar para vocês depois. Gente, tem muita coisa de Natal. Olha que lindo esse. Eu amei. Para ter uma decoração toda dourada, eu acho tão lindo. Queria fazer lá em casa, assim, em algum ano. As bolas de árvore. Dá para fazer até árvore azul, mas eu não gosto. Eu gosto muito, sei lá, de vermelho ou dourado, prata, sabe? Essas cores eu acho que ficam bonitas. Gente, sou eu do futuro vindo aqui porque eu esqueci de mostrar o kit para vocês que a gente pegou lá na live. Eu já até corri à prova, por isso que a blusa está toda amassada, inclusive. Mas não poderia deixar de mostrar, né? Veio nessa sacolinha aqui, Live Run XP. E aí, aqui está o número de peito. Eu corri com esse daqui. Vieram também algumas outras coisinhas. Um bolinho de proteína de cappuccino. Um sachezinho de whey. Aí veio também um sachezinho daquela marca Hidratei de spray multifuncional. Estava doida para testar ele, inclusive. Além disso, também veio o desodorante. Esse daqui da Rexona. E essa aqui foi a blusa. O material dela é muito gostoso. Adoro. E é isso, gente. O kit não vem muito recheado. Mas o que importa é a gente fazer a prova, né? E é isso. Nesse dia que a gente foi lá ver as decorações de Natal, acabou que eu, pelo menos, não comprei nada assim. E nem decorei aqui em casa ainda de Natal. Mas o Luiz e a família dele, eles compraram várias coisinhas para redecorar a guirlanda da porta da casa deles. Então, foi por isso que a gente foi lá. Acabou que a gente não comprou nenhuma árvore, nem nada. Mas tinha tanta decoração linda de Natal que deu vontade de comprar tudo e enfeitar a casa inteira de Natal, né? Mas é isso. A gente acabou não levando nada assim demais. Foi mais para reconstruir a guirlanda deles. E é isso, gente. Esse foi o meu dia de ontem. Espero que muito vocês tenham gostado desse vlog. Se inscrevam no canal, deixem o like e me acompanhem também lá no meu Instagram que eu posto várias coisinhas, inclusive, em tempo real, né? Então é isso. Um beijo!